Os três novos lançamentos da marca BlackVille já estão disponíveis a partir de hoje até o dia 18 no link aqui ó, da BlackVille oficial, fora desse link não vai ser o mesmo valor e lembrando, esses valores da BlackVille nunca mais serão alcançados em nenhuma outra promoção Então se você está procurando por um tablet custo-benefício atualizado para os dias de hoje ou um celular indestrutivo, que de repente você é meio descambado ali, deixa cair na privada, na água, enfim ou então você não gosta de um computador grande, um laptop, você quer algo pequenininho, um mini PC para você levar para tudo quanto é canto, essa promoção foi feita para você Então já que eu sei que eu vou te ajudar bastante nesse vídeo curto apresentativo, cara deixa seu like aqui como forma de gratidão para o canal e também comenta aí agora a palavra para baixo A começar pelo BV8900, que é um novíssimo celular indestrutível, bastante atualizado mas antes, dá uma pesquisada no YouTube e vê os reviews de quem já recebeu você vai achar com certeza o vídeo do Mano Job, ele inclusive abraça o Mano Job São especificações bastante atuais, Android 13, processador MediaTek Helio P90, tela de IPS 6.5 polegadas com resolução 2.4K, câmera traseira 64, câmera frontal 16 megapixels câmera térmica para você dar aquela zoada na feijoada, se alguém da família dá aquela bufa invisível que todo mundo sente o cheiro, opa peraí, deixa eu pegar meu celular aqui, pum, e começa a filmar para dar aquela, entendeu? Tirar na questão o produtor daquele ato 8GB de RAM sendo expansiva mais 8 virtuais, 256 de ROM expansivas com microSD até 1TB, IP68 e IP69K para você mergulhar, fazer o que você quiser embaixo d'água e também a proteção 1000STD810H, carregador presente na caixa de 33W para recarregar a imensa bateria deles de 10.380 mAh vamos agora para o mini PC MP200 que eu adoraria possuir aqui para poder utilizar de PC do canal edição, edição de foto, thumbnail, edição de tudo se você quiser me presentear, meu aniversário foi dia 1º de maio que lindão aí, possui processador Intel Core i5 de 11ª geração, 16GB de RAM, cooler interno placa de vídeo Intel 4K, SSD de 512 e Windows 11 pré-instalado e chegamos ao terceiro produto dessa promoção que é o Tab 11 mas já digo vocês, se você não estiver inscrito no canal, se inscreve, sabe por quê? porque eu estou com o tablet mais barato deles aqui já testando e eu vou mostrar isso no review completão o quanto ele pode entregar em funcionalidade e produtividade é o mais barato da Blackview então já se inscreve e marque sininho de notificações para todas e assim que eu lançar o vídeo você vai saber em primeira mão Tab 11 entrega um processador MediaTek 8183 quase 200k no AnTuTu, cara 8GB de RAM, 256GB de ROM também expansivas até 1TB usando o microSD é a lona de 10.36 polegada Full HD para você assistir seus conteúdos aí, cara de boa e de quebra tem dois alto-falantes modo leitura, modo PC um monte de funcionalidade a mais nesse produto além desses três lançamentos também existem outros produtos em promoção vocês verão aqui embaixo também no descritivo e no comentário fixado não perca esta data do 12 até o dia 18 porque depois disso o valor nunca mais volta a ser esse valor baixíssimo custo-benefício para esses três produtos compartilha com quem você está trocando aquela ideia com quem você está tirando aquela dúvida de repente do que você compra e do que você não compra vocês já estão vendo dois vídeos um de cada lado aqui que provavelmente também vão te interessar conferir novamente eu peço seu like como forma de agradecimento por esse vídeo e aguardem por mais promoções doma arigatou gozaimashita